Aqui, eu acho que março não vai ser, eu acho que vai ser abril, maio, sacou? Porque ele falou, tipo assim, que não tem data pra voltar, então... Sim. Ele não vai voltar. Dia nenhum. Tem como falar, tipo assim, ah, vai ser dia tal, aí pega e daqui a pouco já rola outra coisa, né? Uhum, não dá, pô. Beleza. Pois é, Daniel, eu abro outro Meet, porque eu sempre gravo numa conta só, que aí fica mais fácil. E aí todo mundo grava numa conta só. É que o cara é preguiçoso. É, não, é porque na hora de editar, tipo assim, não, tu imagina. Depois tem que ficar caçando, é melhor ficar no e-mail só, entendeu? E aí fica muito mais fácil. Eu vou olhando só as datas e vou cadastrando, né, vem? Acho que mesmo. Mas vamos lá. Onde é que eu tinha pegado aqui? Foi aqui, ó. Parte do Serrano. Beleza. Vamos lá, ó. O avanço do cultivo de cana-de-açúcar. Gente, deixa eu só rapidinho. Vocês só verem a tela de uma boa, então, né? Deixa eu fazer menos aqui. Só ver se ninguém mais vai entrar aqui, gente. Aí eu vou deixar pelo celular, né? Qualquer coisa eu vou aceitando pelo celular. Entendeu? É, vi, é a prova de 2017. Vê se você tem ela aí. Você lembra que eu mandei pra vocês um link, pessoal? Que tinha todas as provas dos gabaritos? Ela é a de 2017, só que é o subprograma 15. Isso, é essa. Subprograma 15, no caso, eu acho que vai estar escrito como 17. Prova de 2017. Ah, aqui, ó. Isso, pronto, ó. Aqui em cima, né? Isso. Perfeito. Obrigado, Cecília. Aqui do Serradão. Serradão. Aí, pois é, pessoal. Vamos continuar, então, com as aulas, né? Nesse tempo aí. Enquanto não tem uma data ainda, a gente continua. O avanço do cultivo da cana-de-açúcar em áreas do Cerrado, em função do aumento da demanda mundial por biocombustíveis, tem afetado consideravelmente esse bioma, bem como espécies de animais adaptados aos recursos e às condições de sobrevivência do Cerrado. Como consequência dessas mudanças, podem ser selecionados ao longo do tempo novas características evolucionistas e adaptativas em resposta às condições adversas impostas pelo meio ambiente. A seguir, são apresentadas características de duas espécies de pássaros, que habitavam o Cerrado antes da expansão agrícola. Vocês entendem da questão do Cerrado, pessoal? É o seguinte, como é que é o Cerradão aqui, ó? A vegetação daqui, como é que funciona? É em forma de Cerrado, certo? Só pra gente revisar, tá? O Cerrado, pessoal, ele é dividido em três. Quem é que vai lembrar aí? A gente tem o Cerradinho, que seria o... Isso. Se precisar... Nossa. Eu tô ligado, vocês ficam. Então, vamos lá, ó. Ô, João Zeres. A gente vai ter o Cerrado de Arbusto, que é o Cerradinho, né? Então, é o que a gente encontra normalmente na rua mesmo, entendeu? Que é onde tá mais aqui ao centro. Que são pequenas árvores, né? Árvores pequenininhas. Você vê que aqui no Cerrado não é de ter muita árvore grande, tá? Arbustos bem espalhados, tá? Quando a gente vai chegando perto de rio, né? A gente vai ter uma transição desse Cerradinho, que é cheio de arbusto, pelo Cerrado Savânico, né? O Cerrado Savânico, ele é igual a savana mesmo, né? Vocês já tiram o Rei Leão, não é possível, né? Então, no filme do Rei Leão, vocês sabem, tem aquela grande árvore no meio, outros arbustos ali. Mas aí, mesmo esquema. Cerrado, pô. As árvores são baixas, tá? Até no Cerrado Savânico. Exatamente. Isso que eu queria de vocês. Galhos retorcidos. As raios são profundas, justamente porque as águas são subterrâneas. A casca é grossa. Nunca assistiu o Rei Leão, Vitória? Ó, dever de casa aí no final de semana, que agora não vai ter paz de novo. Tu vai assistir o Rei Leão. Tanto o original, quanto também o novo, que também ficou muito bom, né? Com a canção aí lá do Gambino com a Beyoncé. Então, tu tem que assistir, pô. Um clássico. Não, muito bom. Aí você vai identificar vários elementos que são parecidos com... Exatamente, Ju. Cara, cadê a infância da Vitória? Não, Vitória, eu vou te fazer um maratona depois contigo aí, dos filmes da Disney, pra você assistir tudinho. Tá bom? Então, assim, ó. Cerradinho, arbusto. Cerrado, savânico. Agora a gente vai ter árvores maiores. Tá certo? E o cerradão, pessoal, é geralmente perto de... Já foi em Cachoeira, alguém? Ouvi. Vitória, Cecília, João Zeiras. João Zeiras, eu sei que já... Cachoeira. Não, João Zeiras tá ligado demais, pô. Vitorinha, Cachoeira. Não tem quando chega perto de Cachoeira? O João tá ligado. Tem, João. Perto de Cachoeira, as árvores começam a ficar mais denso, né? Esse é o cerradão, pô. Entendeu? Pensa na trilha que vocês têm que fazer. Agora vamos lá. Pensa na trilha que vocês fazem pra chegar na Cachoeira. É isso. Vocês vão passar por todas as estações do cerrado. Isso, exatamente. Mas no início da trilha, João, não sei se vocês já foram na Chapada, mas na Chapada dos Veadeiros é o melhor jeito que vocês viram. É lá. Porque lá você vai passar por todas as estações. Tanto cerradinho, savânico, que cerradão. É muito massa. E exatamente, as árvores são pequenas e aumentam. É isso. O cerrado é isso, tá? E das árvores vocês já conhecem muito bem. São árvores com os galhos retorcidos. A casca da árvore é grossa. A raiz é subterrânea. Perfeito? Show de bola. Aí vamos lá. É o seguinte. No cerrado também tem uma questão que é muito interessante, que é como funciona a exploração aqui no cerrado. Aqui no cerrado a gente vê muito o quê, pessoal? Plantação e gado, pô. Aqui tem muita plantação e muito gado, porque pega meio que como se fosse Goiás, né? Mesmo assim, na extensão ali do Goiás. Mas aqui tem muita exploração de gado e muita exploração de solo, tá? Lembra dessa parada aí? E aí outra coisa também que é interessante do solo daqui, que é o seguinte. Tá? Isso. Como é que funciona o solo aqui? O solo daqui, quando a gente tá numa época de calor, né? Normalmente acontece do solo ficar ácido. Tá? Então o pH do solo, ele vai se acidificar. Tá certo? E, consequentemente, acaba que o solo, ele vai fazer isso pela questão do alumínio. Tá? Então o solo do cerrado, ele é rico em alumínio. Não se esqueçam disso. Tá? Tanto pra parte de grafia quanto pra parte química. Então o solo daqui do cerrado é rico em alumínio. Esse alumínio, pessoal, ele vai acabar, tá? Precipitando ali prótons H+, no solo, fazendo com que ele fique ácido nesse período de calor. E aí, pra conseguir neutralizar, exatamente, o que a gente coloca no solo pra neutralizar mesmo? Aí quem é que vai responder? A colega Cecília. Cecília, tem duas opções. A natural, que a própria natureza faz. E a antropológica, né? Que no caso, o que o ser humano faz. Vamos lá. Primeira coisa. Quem é que vai me responder essa? O que que o cerrado faz pra neutralizar o solo de forma natural? Espero que esse silêncio seja de alguém digitando no chat. Ah, era mesmo. As queimadas. Isso. O que que tem na queimada, Bia? O que que tem na queimada que vai neutralizar esse solo tão ácido? Ele é produto de uma combustão incompleta. Ah, essa foi boa, hein? Produto de uma combustão incompleta. Tem a ver com a queimada. Quem é esse cara? Parece ser no jogo do Silvio Santos. Isso. Fuligem. A próxima dica ser carbono sólido. Tá? Então, fuligem. Então, a fuligem, ela vai neutralizar o solo básico. E agora, a ação humana, Cecília. A ação humana. Na ação humana, galerinha, eu quero que vocês lembrem de duas coisas que são muito importantes, tá? A gente tem o óxido de cálcio. O óxido de cálcio a gente chama de cal virgem. Que é o CAO. Esse é o nosso cal virgem. Ou virgem ou viva, tá? Então, quando vocês verem assim, ó. Cal virgem ou cal viva. Vocês vão lembrar de quem? De óxido de cálcio. Que é o CAO. Esse óxido de cálcio, sabe o que o pessoal faz? Eles vão misturar o óxido de cálcio com água. Quando eu misturo o óxido de cálcio com água, eu vou acabar formando o quê? Hidróxido de sódio. Ou de sódio não, de cálcio, né, pessoal? Não tem sódio nenhum aqui. Hidróxido de sódio. Falei sódio de novo. Cálcio. Professor Tabu. Então, olha só. Óxido de cálcio mais água forma o hidróxido de cálcio. Tá bom? Esse hidróxido aqui, agora a gente pode chamar de quê? Ou hidróxido de cálcio ou cal hidratado. Tá certo? Então, cal hidratado é simplesmente pegar o cal virgem e hidratar. Tá certo? E aí, pessoal, isso aqui também a gente pode, além de fazer isso aqui, a gente também pode usar o quê? O calcário. Tá? Então, existe o cal virgem ou viva. Existe o cal hidratado. Hidratado ou, né, hidróxido de cálcio. E aí, a gente também tem um terceiro agente que pode também funcionar com esse mesmo efeito de neutralizar o solo, que é o quê? Que é o nosso carbonato de cálcio. Tá? Não sei se vocês lembram, né, o carbonato, ele vem do ácido carbônico, né? Você lembram, né, o H3, né? No caso, se for de... Carbonato de cálcio, CO3, tá? Então, carbonato de cálcio... É o nosso querido o quê? O hidróxido de cálcio. A gente usa o carbonato de cálcio pra fazer o quê? Calagem, tá? Então, todo esse processo aqui, pessoal, a gente chama de calagem. Tá? Que seria o quê? Por alguma forma, de algum jeito, a gente vai colocar cálcio ali no ambiente. Esse cálcio, pessoal, ele é um metal alcalino terroso, tá? Se ele é metal alcalino terroso, ele é o quê? Olha o nome, é alcalino, ele é uma base. Tá? Então, tanto o óxido de cálcio, que é o calvígen, quanto o cal hidratado, ou o hidróxido de cálcio, quanto o carbonato de cálcio, eles podem ser utilizados num processo chamado calagem. Tá? Eles têm fórmulas moleculares diferentes, porém, todos têm caráter básico. Professor? Oi? Diga, Edu. Esse carbonato de cálcio, ele é um sal básico, né? Exatamente, exatamente. Lembra que o ácido carbônico, ele é exceção, né? Ele termina com ícone, mas ele é um ácido fraco. Então, o ácido carbônico é o ácido fraco, e hidróxido de cálcio, né, que daria origem a esse cara aqui, é uma base forte. Quando a gente junta uma base forte com um ácido fraco, a gente forma um sal básico, tá? As origens deles são diferentes, né? Mas eles têm o mesmo princípio, ó. Esse aqui é um... Você tá levando um ponto interessante, olha que legal, pessoal. Esse cara aqui é um sal, ó. Olha que legal. Esse cara é um sal. Esse cara é um óxido. E esse cara aqui de baixo é uma base mesmo. Olha que legal. Esse cara é um sal básico, né? Então, olha só. A gente tem um sal básico, a gente tem uma base e tem um óxido. Que é um óxido básico também, né? Então, todos têm caráter básico, só que eles são moléculas diferentes. Só que todos podem ser utilizados para neutralizar o sal. Fechou? Mas vamos lá responder, ó. Pássaros de médio porte, fortes, que se alimentam de répteis comuns em cerrado nativo, porém raros em áreas agrícolas. E aqui dois, né? Pássaros de pequeno porte, frágeis, que se alimentam de insetos, pouco frequentes no cerrado nativo e abundantes em áreas agrícolas. Galerinha, pássaros de médio porte, né? Fala um aí que se alimenta de réptil. Repito, ó. Último trecho, ó. Trecho dois. Pássaros de pequeno porte, frágeis, que se alimentam de insetos, pouco frequentes no cerrado nativo e abundantes em áreas agrícolas. Né? Ele quer ali, pessoal, o que da gente, ó. A seguir são apresentadas características de duas espécies de pássaros. Então, ele deu os dois pássaros. Ah, tá. Beleza, vamos lá. Ó. O óxido de cálcio, Daniel. Óxido de cálcio, ó. Ele é um óxido básico. Tá? Por que que ele é um óxido básico? Por que que se eu pegar um óxido básico e misturar com água e ele formar uma base? É porque ele é um óxido básico. E é o que aconteceu. Então, todo óxido básico, toda vez que você pega e mistura ele com água, ele vai formar uma base. Tá certo? A própria base, ela já é a base, né? E um sal básico, né? Ele vem de quê? Ele vem de um ácido fraco e uma base forte. Que é o caso do carbonato, que ele veio do ácido carbônico, que é fraco. E o cálcio, que veio de hidróxido de cálcio, que é uma base forte. Tá bom? Valeu. E aí, os três, eles são moléculas diferentes. Ó, CaO, CaOH2 e CaCO3. São diferentes, porém, eles têm a mesma propriedade básica de notarizar o solo que tá ácido. Devido ao alumínio, no caso do cerrado aqui, tá? E na C2, ele quer o seguinte, ó. Considerando-se as teorias evolucionistas por... Lembra que final de semana... Foi nem final de semana, né? Na sexta, não foi? Que a gente fez aula de Darwin, não foi? Sim, foi, não foi? Então, a gente vai estar agora usando desconhecimento. Beleza. Vamos tentar fazer? Eu queria que vocês tentassem responder. Vamos dar um tempinho pra vocês estarem dando uma lida na 102? É bem rapidinho, ó. Lembrando que o pássaro 1 é um pássaro de médio porte, tá? Que come rápido. Pessoal, esse pássaro é a coruja, beleza? Coruja é um exemplo desse pássaro. Coruja come cobra, pô. E o de pequeno porte que come inseto é um pardalzinho, né? É o teco-teco aí, o pica-pau. Beleza? Beleza? Vamos lá, ó. O pessoal tá achando que é B, ó. B, 2, predomine em número, pois o número de oferta da sua principal fonte de alimento favorecia a produção de mais de cinência. Ó, vamos lá, ó. Considerando as ideias de evolução estudáveis, esperança, espera-se o quê? Após décadas de expansão agrícola. Então, vamos pensar, pessoal. Vamos pegar agora a ideia do cerrado, tá? Lembra que eu falei pra vocês como é que funciona aqui a região, tá? Outro ponto também importante é o quê? Aqui no centro-oeste é uma região de planalto, tá? Ou seja, pra criação de gado, isso aqui é excelente, né? Gado e também a questão de agricultura. Então, aqui tá tendo essa expansão. Olha o que na questão dá pra gente, ó. O pássaro 1, eles são raros em áreas agrícolas. E o pássaro 2, eles são abundantes em áreas agrícolas. Né? Se a gente aumenta a expansão agrícola, vai aumentar o pássaro 1 ou pássaro 2? O 2. Exatamente. Então, tipo assim, 2, predomina em número, pois o aumento da oferta do seu principal fonte de alimento favorece a produção desse desse mundo, sim. Então, era basicamente uma interpretação, né? Não tinha muito de Darwin aqui. Mas é exatamente isso, pô. Vai ter na expansão agrícola ali, alguns animais acabam ficando sem alimento e vão se extinguindo. Outros vão conseguir se adaptar melhor e vão se reproduzindo entre eles e eles vão aumentando. É isso, Darwin? Isso é a seleção natural. Show de bola? Não. A queima de combustíveis fósseis provoca sérios problemas ambientais, como a intensificação do efeito estufa e as chuvas ásperes. Tá? Só pra lembrar, pessoal, quais são os principais gases de efeito estufa mesmo? Qual o principal, vai? O principal de todos, qual que é? Gás de efeito estufa, CO2, ok. E os outros? CO2 é o principal, realmente. E os demais, quem são? Bora ajudar o colega? Gás de nitrogênio, CFC, o que mais? Cloro, furo, carbono, CFC. Sim, mesmo. Por que que eu tô batendo essa tecla, pessoal? Vocês não podem confundir gases de efeito estufa com os óxidos inertes ou óxidos neutros. Tá? Vale lembrar, pessoal, por quê? Os óxidos neutros só tem três. Os outros gases de efeito estufa é o resto. Como sendo o principal, CO2. Tá? Então, tipo assim, o principal gás de efeito estufa é o CO2. E o principal óxido inerte é qual? Principal óxido inerte que tem. Quase. Não é oxigênio. Tem a ver com carbono. Não é ozônio também. CO. Exatamente. CO. Tá? Vocês lembram que, pessoal, óxidos inertes ou óxidos indiferentes são aqueles que não reagem com água. Porém, eles conseguem reagir com outras coisas. Claro, mas eles não reagem com água especificamente. Tá? Por que essa regrinha com a água? Porque os óxidos, pessoal, em geral, eles são moléculas que reagem com água. Entendeu? Então, por exemplo, um óxido que é básico, ele vai reagir com a água e formar a base. Um óxido ácido, ele vai reagir com a água e vai formar um ácido. Entendeu? Agora, o óxido inerte, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ou indiferente ou neutro, tá? Eles só são três. No caso, é o CO, o NO e o N2O. Tá certo, pessoal? E aí, esses são os únicos que tem. Tá? CO, NO e N2O. Por que que eu falo que vocês não podem confundir? Porque é o seguinte, tá? Dentro dos gases de efeito estufa, a gente tem o NO2. N2O, entendeu? N2O é gás de efeito estufa. N2O é um óxido inerte. E o NO também. Tá? Então, N2, tá? E NO2, eles são efeito estufa. Tá? CO, NO e N2O, eles são óxidos inertes. Tá certo, pessoal? Isso aí? Então, ó. CO, NO e N2O são os únicos óxidos inertes. Ou seja, eles não reagem com água. Porém, como eu já falei pra vocês várias e várias vezes, o monóxido de carbono, que é o nosso CO, ele faz uma ligação permanente com a sua hemoglobina. Tá usando o sufocamento. Tá certo? E aí, onde é que a gente vai adquirir, pessoal, esse monóxido de carbono, pessoal? Por meio de combustão incompleta. Tá certo? Quando a gente pensa em chuva ácida, a gente também vai pensar em óxidos. Só que a gente vai pensar em qual tipo de óxido, pessoal? Óxidos que são ácidos. Tá? No caso, óxidos ácidos, pessoal. NO2, tá? Eu posso ter também o SO3, o SO4, o CO2. Todos eles vão fazer tanto em chuva ácida. Por quê? São óxidos que vão reagir com a água e formar um ácido. Esses óxidos, pessoal, eles vão ser liberados na atmosfera por vários processos. Como, por exemplo, a combustão do combustível de um carro, a combustão numa fábrica ou numa usina termoelétrica, por exemplo. Né? Numa queimada que tá rolando ali no centro-oeste ali. E tudo isso pode fazer o quê? Aumentar essa quantidade de óxidos que vão subir pra atmosfera pela questão da densidade, né? Por serem menos densos, eles vão subir. E por serem menos densos, eles sobem. E nessa, eles vão reagir com a água presente nas nuvens, né? Reagindo com a água presente nas nuvens, a gente faz o quê? Precipita e forma uma chuva ácida. Beleza, galerinha? Aí vamos lá, pra continuar. Para evitar isso, grandes esforços têm sido direcionados ao desenvolvimento de biocombustíveis, tanto para o transporte terrestre, quanto para a aviação. Pessoal, outra coisa também, que a gente tá cansado de ver. Quando a gente pensa em biocombustível, vocês vão lembrar de qual função orgânica? Quando a gente vê a palavra biocombustível, vocês vão lembrar de qual função orgânica? Ésteres, exatamente. Perfeito. Então, o biocombustível é lembrar dos ésteres, tá? Entretanto, devido aos riscos inerentes à aviação, as exigências para os combustíveis alternativos são muito maiores do que o setor de transporte terrestre. Neste contexto, combustíveis como o etanol e o biodiesel não apresentam propriedades adequadas para a aviação. Normas internacionais exigem que os combustíveis alternativos para a aviação apresentem composição química similar à da carosene devido ao petróleo. Lembra daquela questão, pessoal, do petróleo, né? Quanto mais carbono eu tiver ali, maior o meu rendimento. Então, por exemplo, a gasolina, ela tem em média oito carbonos. Se tu compara a gasolina que tem oito carbonos com o etanol, que só tem dois, a gente consegue ter duas análises disso. Então, olha só. O etanol, pessoal, ele tem dois carbonos. Etanol, dois carbonos. Et, né? Dois. E a gasolina tem em média de oito carbonos. Ou seja, se o álcool tem dois carbonos apenas, ele vai liberar apenas duas moléculas de CO2 para cada mol, né? E aí, no caso da gasolina, para cada um mol de gasolina, a gente vai liberar oito moléculas de gás carbônico na atmosfera. Aí eu pergunto para vocês, qual que libera mais gás carbônico na atmosfera? Gasolina ou etanol? É gasolina. Agora, por exemplo, se a gente pegar a gasolina para comparar com o óleo diesel, por exemplo, com o querosene, com o óleo diesel, eles vão ter quantidades maiores de carbono. Por exemplo, o óleo diesel, pessoal, ele tem cerca de 16 carbonos, 15 carbonos. Então, a quantidade também, ali quase o dobro da quantidade de CO2. Então, a quantidade de CO2, muito doido isso aí. Então, quanto mais carbono tiver, mais denso essa fumaça sai, né? Que é aquela famosa fumaça do ônibus da Viplana, que passa ali na W3. Aquela fumaceira mesmo. Então, aquela fumaceira ali é o quê? O biocombustível fumando ali. E a cor característica do carbono é o quê, pessoal? A cor preta. Entendeu? Então, o carbono é preto. Lembra do carvão, que é preto. A fumaça é preta. A foligia é preta. O grafite é preto. Então, a cor da molécula de carvão, a cor da molécula de grafite, tudo aquilo é composto de carbono. Tá? Da mesma forma que, por exemplo, o sódio, ele dá uma coloração vermelha com as coisas, né? O carbono, ele dá uma coloração mais escura. Tá joia? Então, o cor do carbono aí. Tanto que, por exemplo, você vê a fumaça que sai de um ônibus, ela é bem mais escura do que a fumaça que sai de um carro. Justamente pela densidade de carbonos que tem nessa fumaça. É bem maior no diesel. Tá? Aí, vamos lá. No caso do combustível pra aviação, pessoal, eu já tinha até falado com vocês isso em outra questão, acho que foi até pra vocês mesmo, não foi? Da questão de... Da questão dos combustíveis de avião, né? Por que a gente não pode usar qualquer combustível e por que tem que usar um combustível com muito carbono, né? Foi, não foi? Porque você pensa, vai fazer uma viagem de avião de um lugar pro outro. Tem que ter um combustível pra funcionar. E você vê que é interessante? Eu tracei esse comentário em outra prova do PAGE de vocês. Em outra prova. E aqui volta o mesmo raciocínio. Entendeu? Vocês veem que é... Repete mesmo. Tá? Então, na hora lá que vocês estiverem fazendo a prova, deixa a voz do Thiago vir assim no ouvido de vocês falando as respostas, né? Então, olha só. Normas internacionais exigem que combustíveis alternativos para aviação apresentem composição química similar à do querosênio derivado do petróleo. Tá? De forma que possam ser empregados puros ou misturados com o combustível original. Sem qualquer modificação dos motores existentes utilizando-se a mesma rede de infraestrutura. Tanks, bombas, dúvidas, etc. A respeito do fragmento do texto e... Bili-bili-parará, vamos responder aí, né? 103. A ideia apresentada no terceiro período é desenvolvida no quarto do quinto... Isso aqui é... Vamos para 104, né? A queima de combustíveis fósseis, que contém nitrogênio e enxofre, libera óxidos desses elementos. Isso que eu tô falando pra vocês, pessoal. Professor, como é que vai parar óxido de nitrogênio na atmosfera? Como é que vai parar óxido de enxofre na atmosfera? Ué, galera, combustão desses fósseis aí, né? Então, por exemplo, combustível fóssil tem muito enxofre, tem muito nitrogênio, tá? Vocês querem uma coisa interessante que tem enxofre? Que tem, inclusive, na nossa casa, né? Quem nunca aí, né, cortou a cebola e chorou? Né? Já aconteceu isso com vocês? Cortar a cebola e sai lá? Não é possível, né? Que vocês tenham o olho de aço aí, né? Já rolou com algum de vocês? Já rolou, beleza. Alguém sabe me explicar por que isso acontece? Todo dia, né, Vitor? Acontece, né? E aí? Olha que legal. Será que é porque respinga alguma substância? Por aí, por aí. Enxofre nos nossos olhos? É por aí, tem a ver com enxofre. Tem a ver com enxofre. O que é que rola é o seguinte, pô. Quando tu corta a cebola, vai evaporar óxido, né? Óxido de enxofre no teu olho. No caso, é um sulfito, né? No caso, vai formar um ácido sulfuroso, né? Então, óxido de sulfito. Ele sai da cebola quando você corta, e esse sulfito, ele vai parar no teu olho, porque teu olho, ele vai ter uma atropia maior pra... Ele é a região úmida mais perto que tem. Já ouviu falar aquela história que se você molhar a cebola no ar de olho? Já ouviu falar isso aí ou não? Molha a cebola que dá bom. Já ouviu essa coisa, essa dica ou não? Por que que isso acontece? Vamos lá, gente. Ó. Você pega ali o sulfito. Vou colocar pra vocês aqui, ó. Vocês sabem, né, pessoal? Existe o ácido sulfúrico, H2SO4, e existe o H2SO3. Certo? Quando a gente pensa em, tipo assim... Eu tô falando da cebola em si, tá? Cebola em si é o sulfito, é CO2, tá? Ele vai sair da cebola e ele vai procurar água pra se ligar. Entendeu? Ele vai ter uma alta afinidade com a água. E aí, o local mais perto com a água que tem ele é teu olho, pô. Por causa da lágrima. Entendeu? Então, esse óxido sobe, bate no teu olho, e quando ele bate no seu olho, ele vai reagir com a sua lágrima e vai formar o quê? O ácido sulfuroso. Exatamente. Então, ele vai formar uma... Ele tem uma formação ácida no olho de vocês, por isso que arde. Né? Se você molha a cebola, o que vai acontecer? Esse óxido, ele não vai mais subir e ir pro seu olho, porque ele vai reagir e vai ligar na água. Entendeu? E aí, não arderia tanto, assim. Não conseguiria emitir tanto gás. Por isso que os óxidos, né? Por isso que se usam óxidos, pessoal. Não só, né, pra enxergar, pra ver melhor, né, o ver de perto. Justamente, vai se utilizar óculos também, às vezes, como forma de proteção mesmo. Tá? Às vezes, numa cirurgia ali, tem que usar um óculos. Às vezes, tu vai atender um paciente que tem... Até agora, na questão da pandemia, vocês estão vendo a galera usar uma face shield, né? Que é como se fosse mesmo um óculos. Entendeu? Justamente pra essa questão, pô. A gente não vê, mas as coisas, elas caem no nosso olho e a gente não tem controle nisso. Né? Você pensa, né? A cebola que a gente corta, a gente não tem controle. Imagina o cara que tá tossindo ao teu lado, né? Aí, vamos lá, ó. 104. A queima de combustível esforço... Aí, vocês entenderam aí daí? Então, esses óxidos, pessoal, eles reagem com a água e formam ácidos, pô. É normal isso acontecer. Tá? No caso aqui, os óxidos de enxofre, SO2 e SO3, que vai estar formando os ácidos sulfúricos e sulfurosos, né? Do nitrogênio, lembra que eu falei pra vocês, né? CO, NO e N2O são inertes. Mas, eu falei pra vocês o seguinte, ó. NO2 não é. NO2, ele vai reagir, vai formar o quê? O ácido nítrico. Que é bem esse aqui. Ele vai reagir. Né? Então, olha só. Libera os óxidos desses elementos que, em contrato com a água da chuva, podem originar ácidos, tais como o HNO3 e o H2SO4. Que aumenta substancialmente a acidez do meio. Sim. Então, a chuva ácida, ela acontece porque esses óxidos vão pra atmosfera, reagem com a água e caem e precipitam em forma de chumbo. Basicamente isso. Show de bola, galerinha? Bem suave, né? Então, 104 está certo. Essa parte ambiental aí, que eu tenho que trazer pra vocês mais hoje, né? Se despenca. Ó. Por ser formado por ésteres de ácidos carboxíricos e não por hidrocarbonetos, o biodiesel não é um combustível adequado ao setor de aviação. Galera, vamos lá. Tava no texto, é certo? Tá? Tá? Por ser formado por ésteres de ácidos carboxíricos e não por hidrocarbonetos. Lembra que ele fala bem assim, pessoal? No próprio texto ele fala, não sei se vocês viram. Ele fala dessa questão, ó. Que os... Esses derivados... Esses biocombustíveis, eles não são efetivos na aviação. O que vai ser efetivo na aviação são os derivados do petróleo. Você viu o que ele fala aqui, ó? Em algum lugar ele falou aqui que são os derivados do petróleo, no caso do querosene, né? Que são bons. Exatamente isso, pô. Vocês tem que saber definir o seguinte, como eu tava falando pra vocês agora. Os derivados do petróleo é aquele lá que vocês veem do produto da destilação fracionada. Lembra da destilação fracionada do petróleo? Eu sei que eu já mostrei essa imagem pra vocês um zilhão de vezes. Aí vocês lembram, né? Gás natural, gás de cozinha, né? Gás de gasolina. Vai formando ali? Sabe o que eu tô falando, gente? Querosene? Tá ligado, né? Vou botar aqui de novo só pra fixar. Nunca é demais, né? Botar aqui uma... Uma destilação fracionada. Como vocês estarem lembrando, viu? Aí, ó, Dan. Destilação fracionada do petróleo são os derivados do petróleo, pô. Então, por exemplo, ó. Os gases de petróleo, né? Que vão ficar aqui em cima, né? Que no caso seria o gás natural, o gás de botijão de gás, tá? Eles vão de 1 a 4 carbonos. Então, de 1 a 4 carbonos é gasoso. De 4 pra cima é tudo líquido pra lá, né? Então, por exemplo, ó. Primeiro vai ter a formação de gases. Depois a gente vai ter a formação de gasolina. Que tem mais ou menos uns 8 carbonos. Depois de gasolina, vocês conseguem ver que a gente vai ficar mais denso aqui no querosene. Então, é gás, gasolina, querosene. Óleo combustível, né? Que seria o óleo diesel que o pessoal usa. Existem os óleos de motor também. Óleos lubrificantes, né? Aquele óleo singler, né? Óleo de motor. Já é mais grosso. Você quer ficar só mais grosso. E, por fim, as resinas. Tá? Então, como vocês conseguem até ver aqui, pessoal. A querosene, ela fica entre a gasolina e o óleo diesel. Tá? Ou seja, ela tem uma quantidade legal ali de carbonos pra poder render bacana. Né? E além disso tudo, tem aquela questão também que esse combustível, ele não pode ser muito grosso. Né? Nem perto de se solidificar. Pela questão desse avião ali andar em altas altitudes, que é muito frio. Tá? Lá é muito frio. E aí, consequentemente, eu posso congelar esse combustível. Então, a gente tem que fazer um efeito ali, crioscópico, pra que esse combustível, ele não consiga congelar nas temperaturas que o avião anda. Tá? Esse ponto também é importantíssimo que você está me lembrando. Beleza? Vamos lá. A gasolina é um éster? Não. A gasolina é o que, pessoal? Quem é que vai responder a Bia? É um hidrocarboneto, né? É um hidrocarboneto, Bia. Tá? Hidrocarboneto apenas. Os biocombustíveis que são ésteres. Tá? Por que que o biocombustível é um éster? Vou te explicar. O biocombustível, ele vai vir de uma reação... Perfeito. Biocombustível vem de ésteres. Deixa eu mostrar pra você que é a reação dos biocombustíveis, tá? Ó. Só pra vocês lembrarem, viu, gente? Gasolina, querosene, parafina, óleos. São todos hidrocarbonetos, pessoal. Os óleos, a gasolina, a parafina, tá? São hidrocarbonetos, pô. Ó. Lembra que eu uma vez até falei pra vocês, pessoal? A gente vai pegar o triglicerídeo. Ó. Vocês sabem que... Se eu pegar ali, ó, ácido graxo mais glicerol. Né? Então aqui, ó. Tem o triglicerídeo, né? Vocês sabem que o triglicerídeo é formado de ácido graxo e glicerol. Todo mundo sabe disso ou não? Triglicerídeo. Ó. O triglicerídeo é formado por uma parte de ácido graxo e uma parte de glicerol, tá? Ou seja, pessoal, é um ácido mais um álcool. Ácido mais álcool, a gente faz uma reação chamada esterificação, tá? Então o triglicerídeo, ele já é um éster. Ele é um éster de ácido carboxílico, né? Que no caso é o ácido graxo, mais o álcool que é o glicerol, tá? Quando a gente pega esse triglicerídeo, faz ele reagir com álcool. Com outro álcool, no caso o etanol e não o glicerol. O etanol e o glicerol, eles vão fazer uma troca entre um e outro, tá? E agora aquele ácido graxo, ele vai estar agregado ao álcool e não ao glicerol. Entendeu? O álcool é etanol. E aí é assim que a gente origina o biodiesel. Sei o quê? Basicamente, vamos colocar várias moléculas de álcool bem coladas no ácido carboxílico. Entendeu? E aí ele que vai dar esse aporte aí, esse suprimento de combustível mesmo. Então na verdade é uma troca que a gente faz. A gente pega o triglicerol, bota pra reagir com o etanol, tá? Esses dois, eles vão fazer uma troca. Então sai o glicerol formando o glicerina, tá? E fica o biodiesel, que seria o quê? Ácido graxo mais os álcools ali e o etanol. Beleza, galerinha? Deu pra ver, Bia? E aí no caso, o gasolina, querosene, tá? O piche, o gás de cozinha, todos eles são hidrocarbonetos. Perfeito. Então, por ser formado por ésteres de ácido carboxílico e não por hidrocarbonetos, o biodiesel não é um combustível adequado pra cita de aviação. Na verdade, o biodiesel também tem hidrocarboneto nele, tá? Mas ele não vai ser utilizado justamente pela questão que ele falou, que tem que ser um derivado de hidrocarboneto, né? Direto, né? No caso, aqui, pra funcionar. Se a molécula de dado constitui um biocombustível apresentado a fórmula molecular C8H16, então a estrutura dessa molécula possui um aneuromático. Vamos lá, galera, quando a gente vê assim, ó, 8H16, estão vendo que é o dobro aqui, ó? Um doutor é o dobro? Sim ou não? Não sei se vocês lembram de uma parada, mas, por exemplo, quando as ligações são simples, né, a gente vai ter tipo assim, ó, Cn, né, H2n, mais 2, não sei se vocês lembram disso. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, C, e qualquer número, sei lá, C2, então seria C2, aí 2 vezes 2 dá 4, mais 2, 6, então seria CH, C2H6. Isso aqui seria os alcanos, pessoal. Então, se as ligações forem simples, lembrar que é Cn, H2n, mais 2, né? Quando a gente vê duplas... Fiquei na dúvida se essa fórmula não teria que ser um O, tem um S, né? Sim, boa observação, é isso que eu quero de vocês, é isso. Como é que a fórmula vai ser isso aqui se ele vai ser um biocombustível, pô? Como é que um biocombustível, que é um éster, vai ter essa fórmula? É esse raciocínio, exatamente, é esse raciocínio, tá? Era só pra vocês lembrarem isso, pô, os alcanos, eles teriam isso aqui, ó, CnH2n, mais 2, tá? Os alcenos ou ciclos, tá? Se for alcenos ou ciclos, vai ser CnH2n. E se for alcenos ou aromáticos, né, vai ser menos 2. Então, na real, se ele tivesse um aromático, aquele não teria esse tanto de hidrogênio. Não teria esse tanto de hidrogênio nunca, se fosse aromático. Outra coisa também interessante que é o seguinte, ele teria o oxigênio, muito bem observado pela B, tá? Então, a 106A está errado também. Entendeu? Oh, perdão, 105, eu botei errado aqui, mas, ó, por ser formado por estes e ácidos carboxílicos e não por hidrocarboneto, subir o combustível não é um combustível adequado para a aviação. Não é, sim, não é, tá certo. Foi mal, botei errado ali, mas é certo. Ele não é combustível adequado? Não é, realmente, não é. O que seria adequado? Jerosene, né, derivado do petróleo. Agora sim, 106A está errado, falta oxigênio aqui, falta também, colocou muito hidrogênio aqui, né, não tem esse tanto de hidrogênio nenhum, nem, 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 tá? Show de bola. E aí vamos de bônus, né, pessoal? Textos científicos, eles geralmente são o quê? Argumentativos, descritivos, expositivos ou narrativos? Exatamente, são textos expositivos, tá, pessoal? Lembrar disso aí, tá? Artigo científico, revista. Nossa. Olha lá, ó. A rota mais adequada... A rota mais recentemente certificada pela ASTM Internacional para a produção de biocombustível para aviação é o denominado ATJ, álcool para combustível de jato. Nela, inicialmente, um álcool é desidratado a alceno, né? Então, pensa, pessoal. Se eu pego um álcool e desidrato ele até virar um alceno, quando a gente faz formação de dupla, pessoal, o que a gente faz com os hidrogênios? A gente coloca hidrogênio ou tira hidrogênio para formar uma dupla? Tira, né? Exatamente. Então, vocês entendem isso aqui, ó? Quando eu falo desidratação, ó. Vamos lá. Já coloco aqui embaixo, perfeito. Não precisa fazer. Mas olha só que louco, ó. Aqui tá o álcool, isobutanol. Tá vendo aqui embaixo? E a gente vai desidratar ele, vai formar uma dupla. E vai, consequentemente, também sumir com esse OH aqui, né? Formando água, mas calor. Exatamente. Então, vocês sabem, né? Se eu tiro hidrogênio, forma dupla. Se eu coloco hidrogênio, quebra essa dupla. Né? Ó. Nela, inicialmente, um álcool é desidratado, um alceno, e este, por oligomerização, é convertido em uma mistura de alcenos terminais. Né? Oligomerização é uma espécie de polimerização de um número pequeno de unidades monoméricas. Dimerização, trimerização, tetramerização e por aí vai. Após uma etapa posterior de hidrogenação, que é catalisada por um metal nobre, tal como o níquel, platina, o paládio, né? Obtém-se, então, uma mistura de alcanos, que deve ser fracionada para gerar os produtos desejados. Se o etanol for usado como álcool de partida, as moléculas obtidas serão lineares, o que prejudicará as propriedades a frio do combustível. Este problema pode ser contornado, entregando-se o isobutanol. Este caso, o alceno, formado na etapa de desidratação, é o isobuteno, conforme mostra o esquema a seguir, de modo que a sua oligomerização resulta de uma mistura de alcanos ramificados com propriedades a frio mais adequadas. Então, basicamente, ele passa aqui explicando essa reação e também mostrando aquela... Lembra aquela velha interpretação que se você... Já falei para vocês que vai ter esse quadrado na prova de você. Esse quadrado aqui, ó. Isso aqui vai ter, certeza. Certeza absoluta que vai ter esse quadradinho aqui. Tá? Então, olha lá. Mira lá, mira lá, mira lá. Ó, tabela de potencial padrão de semirreação. Tá? Potenciar esse padrão semirreação. A partir das informações do texto da tabela precedentes, tá? Aqui a gente consegue ver, pessoal, a questão de tipo assim, ó. Ganhar um elétron, tá vendo? Esse mais esse ganha um elétron. Ganha elétron, ganha elétron. Quando a gente ganha elétron, a gente tá reduzindo ou tá oxidando? Quem é que lembra? Se eu ganhei um elétron. Reduzindo. Reduzindo, tá? Então, você pensa aqui, ó. Essas aqui são as reações, ó, de redução. Você entendeu? Estou ganhando elétron. Então, estou reduzindo. Quem tem o maior potencial de redução aqui? Platino. Tá? E o menor? Níquel. A partir das informações do texto da tabela precedentes, ou considerando as entalpias padrão de combustão, né? Aqui são as semirreações deles, né? Olha que legal. Ele deu aqui as reações de combustão também, ó. Do isobutanol e do isobuteno. Né? Ele fala aqui na questão, ó, que é justamente isso, ó. O isobutanol, ele é transformado em isobuteno mais água e vai liberar calor, tá vendo? Como a gente consegue até ver aqui, ó. O isobutanol, ele tem aqui, ó, menos, ou seja, ele é exotérmico. Então, é menos 2.670 quilojol por mol. E menos 2.869 quilojol por mol. Isso, no caso, o isobuteno. Vocês veem que o isobuteno, pessoal, ele tem um valor negativo maior. Justamente por quê? Então, a liberação de calor que teve ali, né? Esses números negativos, eles são exotérmicos. Tá certo? Então, essa diferença entre um e outro é justamente esse valor desse calor aqui que saiu. Tá? A entalpia padrão de reação de desidratação do isobutanol a 25 graus é superior a 150 quilojol por mol? Pô, vamos ver. Então, olha só. Ah, é, já vamos fazer o valor aqui. A 110 está no lado, tá? Ele não deu informação direito pra isso. Vale lembrar antes que a gente faça ela toda e não chega uma resposta, né? Vamos pra 111. Para se produzir 1 quilo de isobuteno, é necessário utilizar mais de 1.2 quilo de isobutanol. Então, pessoal, vamos lá. A proporção deles é de 1 pra 1, correto? Todo mundo concorda que essa equação já tá balanceada? Sim, né? Tá balanceado, dois lados aqui, pá, de boa. Então, aqui, ó. Para se produzir 1 quilo de isobuteno... Cadê? A gente precisa de 1.2 quilo de isobutanol. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Regrinha de 3, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é achar as fórmulas moleculares desses caras aí, tá? Professor, não tem outro jeito? Não, então vamos lá. Vocês sabem que no final da prova aqui tem a tabela. Certo? Então, vocês podem consultar tanto o meratomo quanto o massa. Vocês sabem também que a massa do carbono é 12, do oxigênio 16, do hidrogênio 1, né? Então, vamos arranchar, ó. Quem é que vai me ajudar aí? Primeiro, eu quero saber a forma molecular do isobutanol. Então, vamos procurar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3 carbones. Vai ficar C3. Né, galerinha? C3. Ó, o C4, perdão. Aí o próprio já tá cego. Ó, ajuda o próprio. Ó, C4. H1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? H10. Ó. Todos concordam, pessoal? 1, 2, 3, 4 carbones. 3, 6 aqui. 7, 8, 9, 10. Tem mais, né? 11, 12, 13, né? E aí, galerinha? Sim, não? Ou 10? Vocês estão aí, hein? Boa, tá? Bom que alguém reage. Boa, 10. Vamos lá. Vou começar a falar errado aqui, pra vocês me corrigem, pô. Se não vocês não falam. A primeira vez que o seu bocejou aí, começou a bater um sono sem vergonha aqui, véi. Então, bora lá ficar todo mundo em pé agora, então. Vamos lá. Vai se dar em pé agora. Isobuteno. Conta, vai. Conta. Isobuteno. Quantos carbonos tem? Tem 4. Beleza? 4 também. Vamos botar lá. Deixa eu pegar aqui minha mesa pra vocês que fazem de novo. 4. É foda mesmo, Edu, né? Tá viradaço aí, viado. Bora lá, ó. C4. 1, 2, 3, 4. Hidrogênio, ó. 3 aqui. 3 aqui. 8. 2, 2. Eu já embassei pra vocês, não, né? 6, 7, 8. Bota agora. 8. Show. E aí, pessoal? O que aconteceu de diferente aqui, ó? Saiu o H2O. O H2O tá aqui, ó. Certo? Aí, vamos lá, ó. Forma molecular agora. Vamos achar a massa deles, Edu, comigo? Isolotanol, massa, C4. 4 vezes 12. 4. Só zoeiro, né? Essa parada aí. Vamos lá, ó. H10 é fácil, pô. 10 vezes 1. Soma 10. 10. Oxigênio, faz pra mim aí. 16. 16. 4 vezes 12. 48. 48 mais 10. 58. 58 mais 16, Edu. Fala pra mim. 74. Ou 64. Vai, Vi. Devagar, Vi. Vamos lá, ó. Vi. C4, H10, ó. C4, ó. 4 vezes 12. H10, 10. Ó, 1, 16, né? Isso, ó. 58 mais 16. 7, 4. Vi, deu pra acompanhar, Vi? Beleza, vamos pro próximo, ó. C4, H8. C4, ó. 4 vezes 12. Mais. Ó lá, ó. Cadê? H8, mais 8. 48 mais 8, você faz 50 aí? 6, muito bem. Tá? Então, olha a diferença de massa, ó. 74. E o outro, 56. Agora, vamos meter uma regra de 3, beleza, pessoal? Vocês concordam comigo que a proporção é de 1 pra 1, ó? 1 ó pra 1 ó. Estão vendo se é assim ou não? Se é 1 pra 1, é só fazer agora a regra de 3. Não, Edu? Fala aí, ó. 7. 7, 4. Está para... Ele fala que na questão aqui, ó. 7, 74 é isobutanol. Né? Ó. Para se produzir 1 kg de isobuteno. Que é esse cara aqui. Deve utilizar 1,2 kg de isobutanol. Então, isobutanol tá em X aqui, né? A gente não sabe quanto que é. E no outro ali, 56 está para o tanto que ele usou, ó. O tanto que ele usou aqui, 1 kg. Se a gente for considerar que isso aqui tá em gramas, pessoal. Aí, já botar aqui 1 kg. 1 kg vale quantas gramas? Mil. E aí? Alguém faz a regra de 3 pra mim, ó. 74 vezes 1.000 dividido por 56. Quanto que vai dar, Cecília, pra mim? Faz aí. 74 mais 1.000. Ou vezes 1.000, perdão. 74.000, né? Dividido por 56. Opa. Difícil é fazer isso aqui daqui. Professor, olha essa pontinha aí. Oi, pode falar. Eu achava que você ia botar assim, ó. 74. Rende 56 gramas, né? Do lado direito. E aí embaixo que botava 1.000 gramas. Rende quanto? Aí botava o X. E aí? Na direita do 1.000. É só porque eu botei o embaixo do outro, Edu. Mas daria... Aí é isso, pô. É porque aqui, ó. 54 tapa... 74 tapa 56. Entendeu? X pra... É porque eles são proporcionais de qualquer jeito, entendeu? Tipo assim, ó. Sim. Você tem a 64 no outro ali, o outro é 56. Aí se um dobra, o outro dobra. Sacou? Se um quebra na metade, o outro quebra na metade. Aí tá vendo aqui? O 56, ó. Ele tava aqui de boa, virou 1.000. Aqui eu só não coloquei assim. É porque geralmente vocês já estão acostumados a fazer assim, ó. É só o jeito que eu coloquei, pô. Porque às vezes eu faria bem aqui embaixo. Eu faria bem assim, ó. Vê se não seria, ó. Eu faria bem assim, ó. 56. É só do jeito que tá, mas dar a mesma coisa. 7.4. Não faria assim? Aí eu ia colocar aqui embaixo, ó. Entendeu? 1.000 e aqui x, ó. Ia dar na mesma. Deu pra visualizar? Uhum. Aí olha como é que o bicho é sacana, Edu. Olha só. Deu 1.321 quilos aqui, né? E alguma coisa, né? 40 e poucos, né? Isso aqui em quilos, pessoal, dá 1.3 quilos. Todo mundo concorda, ó? É 1.3 quilos. E aí na questão ele pergunta, ó. Se 1.2 dá. E o que vocês acham? É, é mais do que 1.2? Sim. Exatamente. Certo? É que eu não tava enxergando, galerinha, o chat. Show? Então, 111. 1.3 é maior do que 1.2? É, sim. Então é mais, né? Show de bola? Ó o próximo. Entre os metais nobres citados no texto, o níquel é o mais indicado para o uso como catalisador na forma metálica, porque ele possui a menor tendência de oxidação. Ó, vamos lá. É aquela análise que eu tava falando pra vocês, ó. O níquel é o mais indicado para o uso como catalisador na sua forma metálica, porque ele possui a menor tendência de oxidação? Vamos pensar, ó. Aqui, pessoal, lembra que a gente tava discutindo sobre isso? A gente tá ganhando elétron, não é? Quando a gente recebe elétron, a gente tá reduzindo ou tá oxidando? Reduzindo. Reduzindo. Então, quem é o melhor redutor aí, da galera? Falou pra mim, Edu. O platina. O platina. E quem é o pior? É o níquel. E se o níquel, ele é o pior redutor, ele é o melhor o quê? Agente redutor. Isso, o agente redutor, ele é um bom agente redutor, ou seja, ele oxida, né? Isso, exato. Então, se o níquel é um bom oxidante perto dos outros, ele é um bom o quê? Captador de oxigênio, pô. Olha lá, ó. Entre os... Você entendeu a ideia? Ele é oxidante. O que o oxidante faz? Ele dá, né? Que oxida, dá elétrons, né? O oxigênio, Edu, lembra disso aí. O oxigênio, ele sempre vai roubar dois elétrons. Porque ele é muito eletronegativo. Acima dele é só o clor. Então, o oxigênio, como ele é muito eletronegativo, ele vai roubar elétrons. Então, tudo que tá perto de oxigênio, rouba elétrons. Por isso que a gente fala que quem oxida dá elétrons. Porque quem tá oxidando, tá sofrendo uma ação do oxigênio. Sabe qual é a ideia? Aí acaba dando elétrons pra ele, pô. Aí, olha só. Entre os metais novos citados no texto, o níquel é o mais citado, mais indicado, perdão, para o uso como catalisador de forma metálica. Por quê? Ele possui a menor tendência de oxidação? Não. Ele tem a maior tendência de oxidação. Tá errado. Todo mundo tem pra entender? Dança, entendeu? João Zeras. Edu. Cecília. E aí, professor. E aí, né? Tudo em bola. Bora, gente. Tá acabando. Vocês são guerreiros. Considere a reação de desidratação do isobutanol, né? Ocorra sob condições em que todos os reagentes e os produtos se encontrem no estado gasoso. Nessas condições, depois que o equilíbrio for atingido, o aumento da conversão do isobutanol em isobuteno pode ser obtido por meio de... E aí, qual o que vocês marcariam aí? Se eu quisesse voltar, pessoal, fazer essa equação de novo aí. Ó, vamos lá. Essa é uma reação com o catalisador. É uma reação... Oi, Daniel. Pode falar. Tô calmo. Lembro, lembro. Claro. Vai lá. Eu quero abrir, né? Ah, claro, Daniel. Vamos lá. Gente, a gente vai ter alguns agentes que são oxidantes. Agentes e agentes que são redutores. Tá? O agente oxidante, ele vai... O que é um agente? Um agente, ele faz uma ação em alguém. Então, um agente oxidante, ele vai oxidar em alguém. Concorda, Daniel? Amigo? Agente oxidante tá oxidando uma pessoa. E o agente redutor tá reduzindo ela. Certo? Então, quando a gente fala agente oxidante, é a mesma coisa de falar que o agente oxidante, ele não é o cara que tá sendo oxidado. Ele é o cara que tá sendo reduzido. Porque ele é o cara que oxida. Entendeu? Então, vamos lembrar. Quem reduz, recebe elétrons. Quem oxida, dá elétrons. Ó, reduz, recebe. Oxida, dá elétrons. Tá? E aí, só lembrar que é trocado. Porque quem faz a ação não pode ser você mesmo. Então, aquele que oxida, ele é o agente redutor. Que ele vai tá sendo oxidado e vai tá reduzindo alguém. E o agente redutor, ele oxida realmente. E o redutor, ele vai ser o agente oxidante. Porque aquele que reduz, que é aquele que recebe elétrons, é aquele que vai tá fazendo a ação de oxidar. Beleza? Então, quem faz a redução é o agente oxidante. Quem faz a oxidação é o agente redutor. Deu pra entender, galera? Lembrou disso aí? Lembrou disso aí? Dan? Lembrou, Dan? Beleza. Aí, ó, na questão 103... Nada, eu que agradeço. Tem que perguntar mesmo, gente, quando surgir dúvida. Olha só, na 103, ele fala, nessas condições, depois que o equilíbrio for atingido, o aumento da conversão de isobutanol em isobuteno pode ser obtido por meio D. Então, pessoal, primeira coisa. Essa aqui é uma questão de deslocamento do equilíbrio. Vamos analisar aqui essa reação como se ela tivesse equilíbrio, então. Tá? Então, vamos fingir que isso aqui alcançou equilíbrio. E aí, olhando pra isso aqui, olhando pra isso aqui, vamos primeiro lembrar quais são os três fatores que modificam o equilíbrio. Já tô cansado de falar isso aí, você sabe. Quais são? Fala os três. Fala aí, João. Capeta, exatamente. Capeta, concentração, pressão e temperatura. Tu lembra, Daniel, que eu te ensinei assim também? Ou, Ney? Tive que lembrar isso aí, né? Mas vamos lá, ó. Concentração, pressão e temperatura. Tá? Catalizador não vai modificar nem nada. Essa reação aqui, pessoal... Sim. Essa reação aqui, pessoal, ela é exotérmica ou endotérmica? Essa reação aí do calor. Exotérmica ou endotérmica? Exo, né? Por que você acha que é exo? Porque ela tá liberando calor no final. Ela não tá ganhando exo. Tá certinho, ela é exo. Perfeito. Então, se ela é exo, essa reação vai se deslocar pro lado dos produtos, tá? Se a gente retirar calor, beleza? Então, se eu retirar calor, ela se desloca pro lado dos... produtos. Se eu colocar calor aqui, ela vai pro lado dos reagentes. Entendam isso? Então, quando for exotérmica, quando você aumenta a temperatura, ele vai pro lado contrário. E se você diminuir a temperatura por ser exotérmico, ele vai pro lado dos produtos. Tá? Outra coisa também importante. Catalizador não muda equilíbrio, tá? Então, olha só. Na A não pode ser. Porque ele quer saber o aumento da conversão de isobutanol em isobuteno. Ou seja, eu quero deslocar o equilíbrio pra que lado, pessoal? Do lado dos produtos ou do lado dos reagentes? Se eu quero converter, ó, o isobutanol em isobuteno. Ou seja, eu vou ter que deslocar pro lado dos produtos. Verdade. Isso, Bia, boa. Então, aqui, ó. A A não pode ser. Na B, ó. Aumento da pressão do sistema ou redução de temperatura. Gente, se eu reduzir a temperatura aqui, o que vai acontecer? Aumentar a pressão, perdão. Aumentar a pressão vai ser indiferente, né? Não, a pressão, ela aumenta. Colisão e aumenta a formação. Então, redução da temperatura, remoção da água formada, sistema e redução da pressão. Na real, se você aumenta a pressão, você forma pro lado contrário. Perfeito. Por quê, pessoal? Se você aumenta a pressão, tu vai fazer com que a água, ela vai ficar aqui mais unida ao isobuteno. E aí, se você aumenta a pressão, você faz com que essa água colhida com isobuteno e aí a gente vai ter a formação de isobutanol, que é o que a gente não quer. A gente quer formar isobuteno. Então, aqui, na verdade, pessoal, o aumento da pressão aqui vai fazer com que essas moléculas fiquem juntas. Então, se eu aumentar a pressão aqui, o equilíbrio se desloca pro outro lado. Tá? Porque vai fazer com que essas moléculas fiquem juntas, aí vai pro outro lado. Quantos mãos gasosos tem no produto? Ambos? O isobuteno, ele não é mais gasoso. Bias, só água? Pois é, eles não colocaram gás aqui, né? Quebrou as pernas mesmo, né? Quebrou. Mas vocês podem ir por formação molecular, viu, pessoal? Lembrar que pressão faz com que as moléculas elas forcem uma interação. Não tá. Não tá. Ah, aqui, ó. Gasoso, ó. Perfeito. Gasoso, gasoso. Aqui fala, viu, pessoal, embaixo? Tudo é gasoso. Tudo é gasoso. Perfeito. E na C, ó. Remoção da água e redução da pressão. Se eu reduzir a pressão, eu reduzo a interação entre essas duas. Então, reduz a formação. E também, pessoal, vocês sabem, se eu tirar a água daqui, o que acontece? O equilíbrio vem pro lado de cá. Isso, no produto tem mais mal o gasoso. Exatamente, Bia. A água aqui também é água em vapor. Se isso aqui tá em vapor, essa água, com certeza, é vapor também. Ainda mais porque ela tá perto aqui do calor, né? Então, vai liberar muito calor essa reação. A água evapora mesmo. Isso. Show de bola. Galera, a letra é C, né? Alguém ficou na dúvida por que que é C? Ou tranquilo? Mas isso aumenta a pressão. Não tem que deslocar. Ô, professor. Gente, rapidinho. Pode falar, Edu. Pode falar. Eu queria que você subisse naquela questão de stack, rapidinho. Ó. Nessa questãozinha de stack embaixo de 74, 76. Ah, aqui, aqui, aqui? É. Ah, aqui. Porque eu acho que... Porque, olha só, eu fiquei em dúvida, né? Se o reagente tem uma quantidade maior e forma uma quantidade menor de produto, isso deveria acontecer em quaisquer outras proporções. Isso. Aqui tem... Um quilo que ele citou, não poderia fazer mais de um quilo de produto. Não, mas olha aqui, ó. 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 Para produzir um quilo de isobuteno, o isobuteno, ele é menor. Porque ele perdeu uma água, tá vendo? O isobuteno. Ele é menor. Então, eu quero... Ó. Para produzir um quilo de isobuteno, eu já estou afirmando, ó. Eu quero produzir um quilo. Entendeu? É necessário utilizar mais de 1,2 quilos de isobutanol? Então, olha só. Ah, entendi. Sacou? Eu troquei, né? É isso. É beleza. O isobuteno... A proporção bate certinho, tá vendo? O menor dá 1.000, o outro maior dá 1.300 e pouco. Dá mais mesmo. É porque a gente convertiu depois para aquilo aqui, né? Deu 1.300, 1.320, 1.2 quilos. Deu 1.3 quilos. Aí dos mols, pessoal. Só para vocês não bobear, tá? Do mol. Tem que lembrar também que isso aqui é uma reação exotérmica, tá, meninas? É exotérmica. Show? E aí é exatamente isso, ó. Se eu aumentar a pressão, ele vai ser que se deslocar para onde tem uma quantidade menor de mols gasosos. Isso numa condição que é endotérmica, né? Exotérmica aqui, falando, o que acontece? Se eu aumentar a pressão aqui, a gente vai aumentar essas colisões entre esses gases aqui e vai aumentar a formação lá no fundo dos reagentes. Beleza, Bia? Lembrar que aqui é exotérmica. Show. Show de bola, então, galerinha, por hoje. Não, mas agora foi, não foi? Gente, valeu demais, viu? A aula de hoje foi top, tá? Então, vamos continuar normal, né? Nosso Paz 3, eu vou avisar vocês lá como é que vai ficar daqui de diante. Mas vamos também aguardar aí como é que vai ficar essa data aí, né? Beleza? Edu, obrigado aí por ter participado. João Zeiras também, satisfação aí. Cecília. tested.